E aí pessoal, salve salve rapaziada, sou Gabriela Correia, com uma missilha insana no canal. Hoje eu tô aqui pra conferir como tá, Gabi Waze agora, meu novo mapa, as dois e quatro do Minecraft, Gabi Waze, sim. É, parece que tá cada vez maior esse mapa também, já tem até construção também, sim. A gente vai dar uma conferida aqui, sim, é. Sim, daquela vez que a gente fez o scratch, a gente tinha mapeado umas 40 áreas, e agora mapeamos umas 100 áreas já, sim, é, sim. Já mapeamos 100 áreas de Gabi Waze já, eu tô aqui, eu tô aqui conferindo como tá, Gabi Waze agora também, sim. É, conferir várias e várias áreas nesse novo mapa que eu tô fazendo aqui no Minecraft. É, sim, mapeei por enquanto, mas sem áreas, sim, esse mapa aí tá bem insano, tá bem insaníssimo mesmo esse mapa também. A gente começa pela área 1, a gente começa pela área 1, vai até a área 100, é, vamos ver quando será que eu vou mostrar a você a centésima área também, A área 100 também, vamos que vamos, sim, é. É, sim, já mapeamos muitas e muitas áreas nesse novo mapa também, a gente vai dar uma conferida aqui, sim, pra ver como tá o mapa atualmente. Sim, conferir grandes espaços, não sei se eu vou ver tudo, porque parece que vai ficar muito grande também. É, sim, esse mapa já tá maior que o Gabi Tabs 1, Gabi Tabs 2 já, é, sim, é, sim, mapeamos 100 áreas, sim, 100 áreas mapeadas, é, é, muitas áreas mesmo, sim, é, a gente tá aqui, conferindo os mapeamentos também, sim. As 100 áreas de Gabi Tabs, não, de Gabi Ways mapeados, sim, que vão também, 100 áreas de Gabi Ways mapeados, é, olha só quanta área. É, sim, vocês viram só, é, muitas áreas novas aparecerem nesse vídeo aí, em comparação ao que o vídeo que a gente fez em estreia no começo do ano, sim, eu fiz em estreia, eu acho que foi dia 4 de janeiro, a gente tinha mapeado umas 40 áreas por aí, agora dia 20 de janeiro, mapeamos 100 áreas, 100 áreas mapeadas, sim, pra vocês verem como tá ficando maior, cada vez mais grande esse mapa também, sim, é, sim, esse mapa aí tá ficando cada vez maior mesmo, cada vez mais grande, sim, é, conferindo aqui os mapeamentos também, a gente mapeou umas 100 áreas, sim, é, olha só como tá instando esse novo mapa também, que eu tô fazendo aqui no Minecraft também, sim, Gabriel Ways, sim, é, sim, tá ficando cada vez maior, mais grande esse mapa também, sim, é, será que daqui a pouco vai chegar no tamanho 10 blocos, é, eu acho que pode ser que sim, acredito nesse também, é, por enquanto a gente mapeou 100 áreas, será que a gente vai chegar a 200 áreas mapeadas, será que a gente vai pegar mil áreas mapeadas nesse novo mapa também, é, acredito que pode ser que aconteça também, mas, eu tô aqui fazendo um escreve, ver como tá esse mapa atualmente, é, sim, vão que vão também, sim, mapeamos 100 áreas, sim, é, olha isso, olha isso, é, sim, liberamos mais várias novas áreas, sim, em comparação ao que se quer com, com a S se quer também, sim, é, vão que vão também, sim, deixar um likezão, compartilhar aí também, sim, vão que vão também, é, sim, ficou bem insano, da hora também esse mapa também, qualquer dia a gente vai fazer construção, qualquer dia a gente vai fazer o construção insano aqui também, é, sim, é, sim, é, a gente até fez uma live aqui, pra conferir o novo mapa também, é, na época eu tinha mapeado umas 50, 40 áreas, é, qualquer dia eu acho que vou fazer uma live nesse mapa aqui também, sim, com mais de 100 áreas agora, é, olha só, é, sim, esse mapa, sim, cresceu de um jeito bem insano esse mapa também, é, sim, vocês viram só esse mapa aí, que tá ficando maior agora, mais grandes agora, sim, é, tá cada vez maior esse mapa de Waze, é, sim, é, tá cada vez mais insano também, temos até as ruas também, fácil de rua de Santos, pode ser uma nação, e, semáforos também, sim, é, será que eles vão colocar um carro aí, ou, algum veículo também, é, pode ser que sim, mas, é, o que vão também, é, sim, estamos aqui conferindo o Gabi Waze agora, novas áreas, muitas novas áreas que foram liberadas nesse novo mapa também, sim, é, vamos que vamos, olha só, tá ficando bem grande mesmo esse mapa, tá bem grande mesmo, sim, sim, estamos voando sobre as áreas que a gente não tinha ainda nesse mapa também, é, sim, vocês viram que isso aí, dados que ficou também, também, é, ficou bem insano, ficou bem grande também, sim, olha só essas áreas, olha só essas áreas bem insano também, é, sim, é, a gente, qualquer momento, vai postar aqui, a comunidade do mapa de Waze, Waze, é, a gente, é, a gente deu a autorizar no mapa, incluir as áreas que, futuramente, serão mapeadas, serão liberadas também, é, é, sim, as ruas que estão de verde, indica as ruas que vão aparecer, vai ser mais em breve no Gabi Waze também, é, eu tô aqui conferindo as áreas, várias e várias áreas de Gabi Waze mapeadas, por enquanto, sim, vocês viram só que insano que ficou esse mapa também, bem insaníssimo mesmo, é, sim, mapeamos sem áreas, sim, sem áreas ao todo, é, ficou bem insano mesmo também, esse mapa de Gabi Waze, é, bem insano mesmo, sim, várias novas áreas mapeadas, entre dias 4 e 20 de janeiro, sim, é, sim, eu tô aqui conferindo esse mapa, pensando que eu tô aqui fazendo, no Minecraft, é, no Minecraft, é, Gabi Waze, sim, é, esse novo mapa de Gabi Waze ficou bem insano também, sim, é, e olha essas fracas aí, é, essas fracas aí também, essas insanidades de áreas também, muitas áreas não tinha no mapa, sim, a gente passou até agora também, é, o mapa tá crescendo cada vez mais também, o mapa de Gabi Waze, sim, cada vez que crescendo mais esse mapa, é, sim, vão, que vão, conferir aqui como ficou também, olha só a estradona, sim, sanidades de mapeamento, de áreas mapeadas também, temos até construção, sim, a gente não tinha algumas construções antes, a gente tem agora também, o que vão também, sim, é, é, várias áreas foram mapeadas, várias e várias áreas, sem áreas no momento, sem áreas foram mapeadas também, é, sim, é, quando fica de noite, fica tudo iluminado as ruas também, com esses postos, em Santos também, é, sim, eu tô aqui conferindo os mapeamentos de Santos também, sim, tivemos várias áreas que a gente não tinha antes, sim, que a gente passou até agora também, é, ficou bem grande mesmo esse mapa de Gabi Waze também, é, ficou bem insano, bem grande mesmo, com que vamos também, sim, é, olha só que insanidade, olha só que insanidade mesmo, sim, insanidade mesmo, as áreas mapeadas também, sim, é, muito insano, é, muito insano mesmo, é, sim, insaníssimo mesmo, sim, eu tô aqui conferindo como ficou também, sim, o mapeamento das 100 áreas, porque o aumento a gente vai chegar lá na área 100, que é o aumento também, sim, é, ficou bem insano esse mapa também, graças a Deus, sim, graças a Deus, sim, a gente tá aqui voando, voando várias e várias áreas, pra ver como ficou aqui, várias e várias áreas de Gabi Waze apeladas por enquanto, sim, mas 100 áreas, é, 100 áreas, daqui a pouco a gente vai chegar nas 200 áreas já também, será que a gente chega nas 200 áreas de Gabi Waze também? Vão que vão, vão que vão também, ficou bem insano e bem insano esse mapa também, é, vão que vamo, sim, tô aqui voando pra ver o feliz mapeamento sem áreas de Gabi Waze, é, vão que vamo também, é, é, sim, qualquer momento vai chegar a área 100, qualquer momento ainda no vidro vai chegar a área 100, sim, várias áreas de Gabi Waze também, sim, qualquer dia a gente vai ficar, a gente vai fazer construções, construções bem insano, é, estamos brincando nas áreas de construções mais grandes, que a gente vai fazer as construções maiores, mais grandes aqui, sim, é, vamo que vão também, sim, depois eu vou ver as áreas de construções menores também, e mais pequenas também, por enquanto estamos na área das construções mais grandes, por enquanto, sim, mas daqui a pouco a gente vai avançar, sim, muitas áreas foram liberadas nesse mapa também, com o passar do tempo, com a comparação daqueles tais dias que eu fiz, fiz a primeira área do ano também, com os de hoje também, é, olha isso, olha isso, sim, olha só que insanidade, olha só que insanidade também, sim, foi bem insano mesmo, sim, é, vamo que vão também, a gente voa aqui, pra gente conseguir zapear meses de insano também, é, ae, é, é, ficou muito insano mesmo, ficou bem insano mesmo, esse mapeamento também, sim, é, a gente vai fazer live com o sonho, o que eu quero dizer também, eu acho que talvez domingo eu faça uma live desse mapa também, sim, pra gente fazer construções também, é, vocês viram só que ficou bem insano o mapeamento, é, ficaram bem insano, sim, a gente vai dar um avanço, para as próximas áreas que está por vir aí também, sim, vamo que vão, vamo que vão, ver como ficou aí também, zapeamento, sim, a gente está aqui voando, aqui, sim, a gente vai avançar de área já também, é, vamo que vão, vamo que vão também, sim, é, tamo aqui, conferindo aqui, as 100 áreas, sim, não exatamente 100 áreas, porque o vídeo pode ficar muito grande, sim, conferindo as áreas que dá pra ver, até o, chegar até a área 100, eu acho que muito provavelmente, final do vídeo, que vai aparecer a área 100, é, será mesmo, vamo que vão também, sim, é, ficou bem insano mesmo, apesar mesmo, é, bem insano, níssimo mesmo, tamo aqui, conferindo também, como ficou aqui, sim, vamo que vão, vamo que vão, a gente vai voar aqui, sim, vamo ver como ficou aí, ficou bem insano, ficou bem grande, é, é, vamo que vão também, sim, é, sim, olha só que insano, que ficou também, é, sim, ficou muito insano mesmo, ficou muito insano mesmo, é, sim, vamo que vão também, sim, é, voando sobre a Gabi Waste, pra ver como tá, o mapa atualmente, também, sim, com novas áreas, liberadas também, sim, é, sim, olha só que insano, que ficou também, os apinhamentos, é, esse mapa aí, ficou bem insano, é, aqui a gente faz funções, mais pequenas aqui, sim, é, sim, ficou bem insano, esse mapeamento, esse mapa de Gabi Waste, também, é, mapeamento, bem insano, sim, bem insano, é, sim, a gente tá aqui, conferindo os mapeamentos, aqui, e vamo ver aqui, parabéns, seu comentário, recebeu um amém de 1, 3, e muito obrigadão, também, pelo amém, sim, é, vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo, a gente vai fazer funções nesses lugares em breve, também, sim, é, olha isso, olha só, que insano, que insano, que insano, muita insano, mesmo, essas ruas, esses postes, iluminação, também, essas fracas, parecem os cursos da Gabi, é, sim, bem insano, mesmo, bem insano mesmo, é, sim, mas, isso aí, dá de mesmo, esses mapeamentos, é, muito, isso aí, dá de mesmo, esses mapeamentos, sim, é, sim, esse novo mapa, aí, tá bem insano, mesmo, sim, é, sim, foi muito insano, fazer esses mapeamentos, aqui, também, sim, tô aqui, conferindo, pra ver, como ficou, aqui, é, conferindo, quer dizer, assim, uma grande parte, aqui, porque, pode não aparecer, muita parte, porque, visam, ficar longo, também, conferindo, aqui, as partes, que dá, também, tem a área, sem, é, mapeamentos, bem insano, sim, bem insano, mesmo, é, sim, ficaram, muito insano, mesmo, mapeamentos, também, é, já tem, até, construção, aí, também, qualquer lado, também, sim, é, zapeamentos, caro, muito insano, sim, ficaram, muito insano, mesmo, sim, é, a gente, vai fazer, nós, comções, em qualquer lugar, em breve, também, alguma live, aí, também, sim, talvez, domingo, faça uma live, de, é, que eu, tô muito ocupado, esses dias, tô fazendo live, só um dia, agora, mas, em breve, se Deus quiser, eu, volto a fazer live, todo dia, também, quando, fizer a live, desse jogo, aqui, Minecraft, eu, vou ver, se eu faço, com os sóis, mais insano, aqui, nesse, nessa, gabiões, com 100 áreas, também, com mais de 100 áreas, é, vamo, 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 também, ficou bem insano, mesmo, ficou bem insano, sim, é, mapeamento, muito insano, mesmo, mapeamento, sim, é, pra vocês, ver, sim, insanidade, que ficou, também, é, é, sim, muita insanidade, mesmo, esses, mapeamentos, também, sim, é, muitas áreas, mapeadas, né, sim, muitas áreas, de gabiões, mapeadas, sim, é, sim, vocês viram, só isso aí, dados de mapa, também, mapeamento, insano, também, é, sim, é, se não são, como tá, agora, esse mapa, aí, 100 áreas, já, é, 100 áreas, já, sim, o que vão, também, é, e aqui, parece que tem alguma coisa, errada, vamos, é, é, aqui, a gente vai dar, uma arrumadinha, aqui, é, eu, geralmente, quando eu faço, mapeamento, eu uso, blocos comando, é, eu uso, blocos comando, pra mim, fazer, mapeamento, qualquer coisa, nega, aqui, sim, eu, vou usar, blocos comando, também, pra fazer, mesma coisa, é, é, colocar, aqui, o comando, de blocos, é, o comando, é, blocos comando, aí, aí, agora sim, agora sim, agora sim, é, o que vão, também, sim, vou começar, a pegar uma placa, aqui, começar, a pegar uma placa, aqui, não, blocos comando, não, blocos comando, é, confundir, confundir o bloco, é, confundir o bloco, sim, vou colocar aqui, escritura e bloco, aqui, vamos salvar, essa placa, aqui, vamos salvar, essa placa, aqui, salvar, aqui, essa placa, aí, tá salvo, tá salvo, agora, tá salvo, agora, e carregar, não, carregar, aqui, aqui, é, carreguei, carreguei, agora, arrumei a placa, já, consertei a placa, esse buraco, agora, não tem a buraco, e aqui, o que a gente faz aqui, o que a gente faz aqui, pô, aqui, bloco estrutura, aqui, é, colocar estrutura, de, de parte de rua, aqui, colocar a parte de rua, aqui, é, aqui, também, coloco aqui, bloco estrutura, aqui, aqui, colocar a parte de rua, aqui, sim, vamos que vamos, colocar aqui, mais uma parte de rua, aqui, mais uma parte de rua, colocada aqui, e aqui, coloco mais uma parte de rua, aqui, ae, ae, com ok, com ok, com ok, agora, ae, 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 com ok, com ok, agora sim, agora sim, e ae, e a gente vai colocar novamente, aqui, a estrutura de placa, para arrumar também, a placa, ae, colocamos, agora, arrumei a placa, agora, ae, 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 agora sim, ae, 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 vai fazer mais um avanço, aqui, sim, continuar conferindo, os mapeamentos, para ver como ficou aqui, vamo que vamo, vamo que vamo, também, é, sim, mapeamentos, cara, ficam bem insano, também, graças a Deus, também, sim, vamo que vamo, vamo que vamo, também, é, é, sim, é, assim, vocês viram só, isso aí, dado, que ficou também, vários mapeamentos, também, mapeamentos, muito insano, mesmo, sim, vamo que vamo, vamo que vamo, é, sim, olha só, essas insanoidades, de mapeamentos, é, mapeamentos, caro, muito insano, eu queria, um ventinho, aqui, é, vamo que vamo, se, queria, colocar o ventinho, aqui, o que vamo, vamo que vamo, olha só, tem até, construção, tem até, construção, qualquer lado, aqui, sim, bem maneiro, esses mapeamentos, bem maneiro, esses mapeamentos, também, sim, mapeamentos, bem insano, também, olha só, como ficou, aqui, sim, olha só, insanidades, de mapeamentos, insano, aqui, é, até, tem construção, também, é, até, tem construção, aqui, também, sim, é, ficaram, muitos, sanos, mapeamentos, muito, mas, muito, insanos, é, final do vídeo, a gente, vai chegar, até, as, tem áreas, também, sim, sim, bem insano, bem insano, os mapeamentos, graças a Deus, configurando, aqui, para ver, como ficou, aqui, sim, é, tivemos, muitas áreas, que não tinha, ainda, no mapa, ainda, que apareceu, agora, também, sim, é, ficava, bem insano, mesmo, ficava, bem insano, mesmo, sim, é, sim, muita, insanidade, mesmo, esses mapeamentos, é, sim, bem insano, mesmo, saníssimo, também, sim, é, apareceram, várias, novas áreas, nesse mapa, também, é, para vocês, ver, ver, noção, que tem, aí, também, é, sim, olha, só, quantas, áreas, que apareceram, aqui, é, sim, ficaram, bem, sanos, também, sim, ficaram, bem, insaníssimos, também, esses mapeamentos, sanos, também, é, sim, mapeamentos, ficaram, bem, maneiros, sanos, é, configurando, aqui, para ver, como, ficou, aqui, sim, o que, vamos, o que, vamos, também, é, olha, só, mapear, sim, é, várias áreas, foram mapeadas, com pagado, começo do ano, até, os de hoje, também, é, bem, insano, mesmo, ficou, bem, insano, mesmo, sim, é, 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 sim, muito, insano, mas, muito, insano, é, olha, isso, olha, isso, tem áreas, apiadas, por enquanto, finalzinho, do vídeo, a gente, vai chegar, na centésima, também, é, o que, vamos, o que, vamos, também, é, assim, olha, só, insanidade, ficou, também, insanidade, bem, insano, aqui, é, assim, para vocês, aí, que, insano, que, ficou, bem, insaníssimo, também, o que, vamos, também, sim, estou, aqui, conferindo, os, mapeamentos, de, várias áreas, de, gabiways, é, sim, bem, insano, ruas, quase, iguais, de, gabi, tabi, que, que, só, que, um, pouco, maiores, com, faixas, insano, e, poste, hemáforos, também, e, placas, pouco, parecido, gabi, de, gabi, também, é, placas, parecido, com, de, gabi, é, é, usou, quase, o, mesmo, de, gabi, as, fracas, é, sim, é, vocês, viram, só, insano, ficou, também, sim, é, é, muito, insano, mesmo, é, sim, bem, insano, sim, bem, maneiríssimo, mapear, também, sim, é, olha, só, insano, que, ficou, também, é, várias, áreas, mapeadas, também, sim, novas, áreas, até, áreas, sem, sim, ficou, bem, insano, mesmo, ficou, bem, insano, mesmo, o mapa de gabiways, é, eu, tô, aqui, conferindo, as áreas, de, várias áreas, apiadas, também, olha, só, área, grande, é, também, é, bem, insano, também, fazer, as funções, bem, grandes, bem, insano, nessa área, também, sim, vamos, 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 sim, gente, vai, avançar, próxima, as áreas, aqui, parece, a gente está dando volta, aqui, na gabiways, também, sim, ao redor, desse mapa, também, sim, sim, ficou bem, insano, mapear, graças a Deus, mapeamos, sem áreas, por enquanto, sim, é, ficou bem, insano, sim, bem, maneiro, mapear, de gabiways, também, sim, é, sim, se vocês, ver, que maneiro, que ficou, que insano, ficou, também, sim, muitas, novas áreas, apareceram, nesse mapa, em comparação, ao começo do ano, de hoje, também, é, sim, vocês viram, só, que insanidade, bem, insana, também, esse mapeamento, sim, esse mapa, aí, ficou, bem, insano, é, bem, insano, mesmo, esse mapa, de gabiways, é, vocês viram, só, quantas, novas áreas, que apareceram, aqui, é, um, que vão, um, que vão, também, sim, é, vão deixar, lá, que vão, compartilhar, falar com a mãe, ou mãe, quem aparecer, na live, vai vir mostrar, mãe, é, vão, que vão, também, sim, vocês viram, que insano, que ficou, também, o mapeamento, o mapeamento, vocês, ver, que ficar, bem, insano, o mapeamento, sim, daqui a pouco, a gente, vai estar chegando, lá, na área, 6, já, é, sim, sim, os mapeamentos, realmente, ficarem insano, dá até, fazer vários, consórios, em qualquer, lugar, aí, também, é, sim, é, vocês viram, só, isso aí, dados, e mapeamento, gabiways, também, é, sim, olha só, insanidade, que ficou, também, é, sim, ficava, bem, estraníssimo, esse mapeamento, é, sim, a gente, está, sobrevoando, aqui, gabiways, aqui, várias, as, para ver, como, ficou, aqui, também, sim, o que vão, e se quer aparecer, está lá, e se quer aparecer, e se quer aparecer, está lá, e daí, é, é, vão que vão, vão que vão, também, é, é, vão que vamos, é, sim, vocês viram, só, que insano, que ficou, também, esse mapeamento, é, sim, bem, insano, mesmo, é, o que vão, o que vão, também, é, é, olha isso, olha isso, sim, é, assim, olha só, que insano, que ficou, também, é, olha só, assim, bem insano, ficou, bem insano, para vocês, ver, que insano, que, ficou, também, mapeamento, sim, é, sim, esses mapeamentos, aqui, ficaram, bem insano, bem show de bola, também, sim, sim, é, várias áreas, de gabriel, ficaram, bem insano, as mesmas, sim, várias áreas, de gabriel, bem insano, é, sim, é, vocês, não tem noção, que tem aí, sim, eu fiquei mapeando, vários dias, vários meses, vários anos, também, é, ah, vou ter que tirar o áudio, aqui, espera um pouquinho, aí, que eu volto, já, e, que eu vou ter que tirar o áudio, www.amboam.com, 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 E aí pessoal, estou de volta agora, esse carro aí já parou, eu tive que tirar o ato para não aparecer aquele som do carro que passa na rua aqui no vídeo, é sim, e vamos ver que é, e vamos ver o que eles mandaram aqui, parabéns, Seu comentário recebeu um amei os Falcãozinha, se vier, obrigadão pelo amei também, sim, é, obrigadão pelo coração também, pelo amei Falcãozinha, sim, é, vamos continuar com o feliz apanhamento, esse carro é bem insano, essa área que eu mostrei você também ficou bem insano também, sim, é, várias áreas insano as feitas aqui na HBWays, é, O que vão deixar o likezão, compartilhem aí por favor também, sim, é, várias novas áreas, sim, muitas áreas apareceram aqui, as áreas que a gente não tinha no, mapeados ainda apareceram aqui, sim, Vocês viram só aqui insano que ficou os apanhamentos, é, Aqui vamos, sim, mapeamentos ficaram bem insano, bem maneiros, bem insano mesmo, sim, É, sim, é, sim, mapa realmente está bem grande, está bem grande esse mapa também, e sim, realmente esse mapa aí está bem grande também, é, É, muitas áreas que não tinha apareceram, e olha só essa idade, tem até construção nesses lugares também, é, Tem até construção aqui nesses lugares aqui também, sim, aí, 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 vou ver também essa construção insano também que apareceu na HBWays também, Quando, quando estava nessa área mapeando, é, o meu também fez a construção, olha só, essa construção maneiro também, é, É, parece que a gente vai ter que arrumar aqui, que tem alguma coisinha errada aqui, mas, é, A gente um dia arruma, a gente um dia arruma, é, pelo menos não, pelo menos não quebraram as ruas, nem, é, As placas aqui nesse lugar, é, qualquer dia eu vou ver se arruma essa casa também, sim, E é, nesse livro em plena aí, é, Um que vão, um que vão também, sim, Ficou bem instante o mapeamento, sim, olha só isso aí, dados de mapeamento instante também, Várias áreas que não tinha apareceram também, é, Várias áreas que não tinha apareceram também, é, Sim, é, os mapeamentos ficaram realmente sanos, realmente saníssimos também, é, Vão que vão, vão que vão, vão que vão também, sim, É, sim, esse mapa aí ficou bem insano mesmo, sim, É, sim, esse mapa aí ficou bem insano mesmo, sim, É, sim, esses mapeamentos ficaram realmente sanos mesmo, é, Ficaram realmente sanos mesmo, vai ter novas áreas que vão aparecer também, qualquer dia, sim, É, sim, é, sim, é, sim, é, sim, bem sanos mapeamentos, sim, é, Vamos deixar um likezão aí também, Vão que vamos, Vão fazer com os songs e songs em breve nesse mundo aqui, Gabriel Waze, é, Gabriel Waze sem águas, sim, é, Gabriel Waze sem águas, é, Vão voltar o caminho aqui, sim, Vão que vão, vão que vamos, vão que vamos, Sim, é, vocês viram só que sanidade que ficou também esse mapeamento, sim, Sim, Sem águas mapeadas, sim, Sem águas mapeadas, sim, Olha isso, que insano, sim, É, sem águas de Gabriel Waze mapeadas, Ficou bem insano, é, Águas sem tá perto, Aqui, é, tá próximo ali águas sem, Sim, daqui a pouco eu acho que a gente vai terminar o vídeo aqui, Porque a gente viu demais também esse mapa também, sim, É, sim, parece que a gente tá chegando no final do vídeo, Ali tá, A centésima águas, sim, É, sem águas de Gabriel Waze, Sem águas de Gabriel Waze mapeadas, é, Sem águas de Gabriel Waze, sim, É, sim, Aqui que tá águas sem, Aqui que tá águas sem, É, sim, É, Ficou bem insano esse mapeamento, Bem insano esse mapeamento, Sem águas de Gabriel Waze mapeadas, sim, É, Sem águas de Gabriel Waze foram mapeadas, é, Olha só essa centésima águas de número 100, Águas sem de Gabriel Waze agora, é, Sem águas de Gabriel Waze mapeadas, sim, é, Mapeamos sem águas, é, 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 Sem águas de mapeadas, Vamos mapear mais águas de Gabriel, Que chegar aos 100 águas também, O que vão, vão, que vão também, Sim, É, Os mapeamentos ficavam bem insano, Bem massa também, Esses mapeamentos, Sim, A gente vai terminar o vídeo daqui a pouquinho já, Obrigadão quem assistiu aí, Espero que vocês tenham gostado também, É, Agradeço a todos castigas, Esse vídeo aqui, Sim, A gente viu demais os mapeamentos, Já os mapeados também, Sim, Os mapeamentos ficavam bem insano mesmo, É, Muito insano mesmo o mapeamento, Sim, A gente chegou na, Centésima Águas já, Sim, É, Mapeamento que Gabriel Waze ficava bem insano também, É, Bem insano mesmo, É, É, Sim, Vocês viram que, Noção que a gente tem também, De ficar, Apeando, Apeando, Apeando o rosto também, Sim, É, Sim, Vocês viram só que insano que ficou também, Os mapeamentos, Bem insano mesmo, Sim, 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 Os mapeamentos ficaram, Insaníssimo, Sim, É, Olha isso, Isso ai, Dados de mapeamento, É, Isso ai, Dados de mapeamento, Sim, É, Sim, É, Para vocês verem que os mapeamentos ficaram bem insano também, É, Ficaram muito insano mesmo os mapeamentos, Ficaram muito insano os mapeamentos, Sim, Sem áreas mapeadas até o momento, Vai aparecer mais áreas em breve também, Sim, E a gente vai terminar o vídeo, Chegando aquele castelo, Que o meu amigo fez bem antes mesmo, De a gente chegar aquela área, É, Sim, Que o meu amiguinho, Ficou meio perdido, Parece que ficou meio que fora do mapa também, Não tinha nenhuma rua, Nenhuma área lá, Sim, Até que chegou, É, Chegou de 18, Sim, Foi antes de 18, Sim, É, A gente mapeou uma área lá, Aquele lugar, Sim, É, É, A gente mapeou uma área, Aquele lugar, Uma área da construção, Que o meu amigo fez, E agora, A construção faz parte do mapa da Gabi Weiss, Sim, Aquela construção de púrpura, Assim, É, Assim, A gente vai ver, Terminando o vídeo com estilo, A gente vai ver aquela construção insana também, É, Sim, Ficou bem insano, Bem legal os mapeamentos, Sim, É, Sim, Vocês viram só a insanidade, Que ficou também, Esse mapeamento de, Gabriel Weiss, Também, Sim, É, Ficou bem insano, Bem insaníssimo mesmo, Sim, Mapeamento de Gabriel Weiss, Também, É, Sim, Vocês viram só que insano que ficou também, É, É, Sim, Esse, Esse, Esse mapa, Ao invés de ter, Ao invés de ter, Números de sequência, Como a Gabi, Tabis e Gabi, A gente tem números, Espalhados, Espalhados por todo o mapa, Também, Gabriel Weiss, Sim, Esse mapa aí ficou bem insano, Ficou bem insano mesmo, Sim, É, Sim, Já vou terminando o vídeo já, Também, Obrigadão, Com todos os castigos aí, Chegamos na 100 áreas já, 100 áreas já, É, Vão que vão, Vão que vão, Também, Sim, É, Fapeamento ficaram bem insano, Insano também, Sim, É, Ficaram bem maneiros também, Esses fapeamentos de Gabriel Weiss, Também, É, O que as vezes a gente vai fazer com o sangue, Que é o lugar aí, Também, Com amigos, Sim, E olha só essa frase, Que eles colocaram aí, Se inscreve, Rumo aos 40k, É, Se inscreve, Rumo aos 40k, Ae, Olha isso, Olha isso, A frase, Que eles fizeram aqui também, Sim, Bem insano essa frase também, É, Bem insano mesmo, Sim, Tamo terminando mais um vídeo aqui, Obrigadão a todos que assistiram aí, Espero que vocês tenham gostado aqui também, Ae, ae, Agradeço demais que acompanhou, Quem assistiu aí também, Sim, A gente vai ver a área que a gente não viu ainda, Para terminar esse vídeo aqui, A área, Que área é essa? 97, A área de 97, Que a gente não chegou ainda essa área, A gente chegou agora, Para ver, Para ver, A área que a gente, Que a gente já tinha construção, Bem antes de mapear, Assim, Parecia que estava a distância da HBWays, Sim, Quando a gente chegava a construção, Meu amigo, A gente ficava meio perdido, Sabia onde ir, Agora, Agora que a gente tem a mapeada, Que a gente, Agora, Chega mais fácil agora, Ver a construção do meu amigo também, Sim, Sabia o caminho, É assim, Ficou bem só, Esse mapeamento aqui também, É assim, Essa construção aí, Que o meu amigo fez, Construção de púrpura, Bem antes de apiar essa raiva, É, Parecia que, A gente estava fora do mapa, Quando meu amigo fez construção, Ficou meio perdido, Agora que a gente tem a área liberada, Que a gente consegue ver, Aonde está essa construção agora, E saber o caminho para onde vai agora, Sim, É, Obrigadão a todos que a sigam, Bem antes ficou esse mapa também, Sem áreas mapeadas, Sim, É, Noção que vocês tem aí, Sem áreas mapeadas também, É, Sim, Agradeço demais que assistiu, Vamos deixar o like, Compartilhar também, Amanhã, Se todos quiserem, Tem a área no canal, Sim, Vamos ver que jogo, Será que eu faço para a área, Será que eu faço para a área, Ou jogando com inscritos, Ou divulgando canais, É, Obrigadão a todos que assistiram aí, Esse vídeo, Se inscrever também, Confirindo as áreas mapeadas também, Confirimos bastante hoje, Eu acho que conferimos quase o mapa todo também, Se vocês, Se tiver alguma área que eu não passei ainda, Comenta aí, Qual área, Será que eu não vi no vídeo também, Sim, É, Ficou bem insana esse mapa, Chegamos na área sem já, É, Graças a Deus, Chegamos na área sem, Na 100 áreas já, É, É, Então é isso, Obrigadão a todos que assistiram, Esse vídeo aí, Estreia, Estreia bem insana, Até a próxima, E, Falou, E, Fui, É, Obrigadão a todos que assistiram aí, Chegamos 100 áreas, Em breve tem mais áreas, Sendo uma piada também, É, Até a próxima, Sim, Até a próxima, E, Falou, Fui, Fui, Fui.